O PV, deputado, orienta não. Não. Pessoal. Senhor presidente, vamos chamar esse plenário ao bom senso. Acabou de se encerrar uma reunião aí atrás, às suas costas, claro que não significava nenhuma punhalada em vossa excelência, mas que mostra o padrão medíocre de debate. Não pode ser um convescote dos que foram convidados. Eu não convidei ninguém, a gente estava discutindo aqui. Não, eu sei, mas é que aí é um espaço talvez mais reservado. Ah, pode ser. Para que a gente não possa escutar. Eu recebi esse projeto do deputado Mendonça, às 20 horas e 46 minutos de ontem. Deu para perceber que ele altera três leis, 11 artigos dessas leis, mexe inclusive na questão de cláusulas de barreira para debate em televisão, alterando a situação atual e altera set... Deputado, para concluir, porque nós estamos em processo de obstrução, eu não vou prorrogar os tempos nenhum. Com 76 dispositivos, chamam o Bom Centro para fazer uma discussão séria. Se não é atropelo, é golpe de novo. O pessoal vota sim para discutir direito, decentemente. PTB.